Hoje lhes trago 5 animes para pensar na vida, se liga que eu vou falar agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo 5 animes para se pensar na vida, na verdade fui desafiado pelo Joey Mangatube Joey, aquele belíssimo rapaz que antes de ser youtuber era modelo fotográfico Resolveu me desafiar com 5 animes para se pensar na vida Essa é uma tag que começou lá no Bookapop, foi passando, passou no Videocast, passou lá no Socos Normais Chegou no Joey, ele mandou a bomba pra mim, o link do vídeo dele tá aqui na descrição Deem um confere, é bem interessante olhar o ponto de vista das pessoas sobre animes que fazem você pensar sobre a vida Então assista um vídeo aí na descrição se você ainda não viu o vídeo do Joey E pra mim seguir a corrente eu tenho que indicar outra pessoa pra seguir, mas eu vou indicar no final do vídeo Mas vamos lá, vamos começar, eu vou começar falando de animes e mangás Me fizeram refletir sobre a vida Eu estava na dúvida sobre o que escolhi, acabei separando algumas coisas que realmente me remetem a fases da minha vida Primeiro que eu vou citar, 20th Century Boys 20th Century Boys me remete muito a infância Em 20th Century Boys temos lá o trintão né, o Candy que é um solteirão Cuida da sua sobrinha e tem que suportar a sua mãe enquanto trabalha em sua loja de bebidas Ele leva uma vidinha medíocre até que eventos do passado começam a vir à tona E ele tem que se reunir com seus velhos amigos para tentar resolver essas questões, esses problemas Que tem muito a ver com eles Eu falei um pouquinho porque eu não vou falar em si da história Mas o porquê dessa história influenciar tanto na minha vida De fazer pensar bastante nela É, 20th Century Boys é impossível você não sentir uma pontada de nostalgia se você for um pouco mais velho É, naquele momento que os garotos voltam ali, que eles tem aquele esconderijo Os garotos que queriam salvar o mundo Onde eles fazem suas molecagens Eles vivenciam outros temas da juventude, como por exemplo o bullying Quem fez bullying sabe, e quem já recebeu bullying também Então eu já fiz muito bullying, já recebi muito bullying E além do mais, sobre os sonhos de adolescentes que nunca chegam a se concretizar Então nesse ponto 20th Century Boys toca bastante na minha vida Porque eu fui um garoto que queria salvar o mundo Eu fui um garoto que eu tinha meu esconderijo Eu tinha minha turma Então quando eu li aquilo foi tão tocante Porque parecia que o Naoko Razal estava escrevendo aquela parte Aquele trecho do mangá exatamente pra mim Ali a nostalgia bateu forte Se tornando uma das minhas obras preferidas Inclusive até tatuei 20th Century Boys Porque realmente eu sou um garoto do século XX Eu sou do século passado Com certeza uma das obras que mais me fizeram repensar na vida Lá no começo, na minha infância Então assim, enquanto 20th Century Boys remete muito à minha infância E agora eu vou trazer um que remete muito à fase adulta Que é Solanin, do Inuazano Que inclusive eu já fiz um vídeo Que na história temos os jovens Meiko e Taneda E o casal que vive junto há seis anos E tudo se resume a trabalhar, conseguir dinheiro e ponto Sem ter um objetivo ou estar fazendo algo que gostam de fazer Até que a garota Meiko resolve mudar tudo isso Pedindo demissão do seu trabalho E começando a ver o mundo com outros olhos Então assim sim, 20th Century Boys é mostrado também Os sonhos adolescentes que nunca chegam a se concretizar Solanin mostra isso de uma forma bem crua e bem pesada Sempre perguntando se você é feliz com o que você faz Se as escolhas que você fez foram acertas Ou você poderia ter seguido outro caminho Aquela decisão que você deixou de tomar Sei lá, cinco, seis, sete anos atrás Poderia ser um outro caminho? Poderia te levar à felicidade plena? Então por isso Solanin me fez repensar bastante Sobre a minha fase adulta Sobre o que eu tinha, sobre o que eu queria Sobre o que eu almejava Outra que me fez repensar bastante a vida Então com certeza foi Solanin justamente isso Porque a fase adulta é quando a vida entra no modo hard Se você é um adolescente e ainda não entrou Não entende Mas você vai chegar nesse momento Por isso aproveita enquanto estão com seus pais Abraçem bastante Dê carinho pra eles Poma a comidinha que sua mãe faz pra você Use aquele tênis que ela comprou Que mesmo assim você não gostou Use porque quando você tiver que comprar todas essas coisas Fazer sua própria comida Ou estiver sozinho no mundo Não tem como voltar mais atrás E Solanin, ela te mostra um pouquinho disso As suas escolhas foram acertas E você poderia ter mudado isso Então tá aí o segundo anime pra você se repensar na vida E o terceiro é um anime que vai falar sobre amizade Que é Gungrave Gungrave conta a história de um grupo de arruaceiros Que vivem na cidade ali de forma violenta Tentando sobreviver todo dia Fazendo pequenos furtos Dois desses rapazes são Brandon e Harry Dois amigos inseparáveis Que acabam adentrando na máfia Um grupo mafioso chamado Millenium Enquanto o Brandon é um cara mais calado Mais decidido, firme Harry já é mais esperto, sagaz, manipulador E muito falastrão São dois pontos numa balança Mas unidos por uma amizade inabalável Os dois vão galgar ali espaço Subindo degrau a degrau No poder da Millenium Porém o destino acaba por separar os dois Dentro da organização Um fica em um lugar O outro fica o outro Ao qual não tem mais contato E Harry é um cara muito ambicioso E sem o seu contrapeso da balança Não mede esforços pra subir no degrau Usando qualquer pessoa Pra atingir o topo E virar o líder desse sindicato mafioso Chamado Millenium Então esse anime mostra até onde que a sua vida vai Sem uma amizade Sem um contrabalanço A amizade é muito importante na sua vida Esse anime foca muito isso sobre amizade Todo o tema da história é focado na amizade Então é uma coisa muito interessante Até um pouco triste que eu percebi Que quanto mais você envelhece Mais é difícil de você fazer novos amigos E aqueles seus amigos que você fez na tua adolescência Lá quando você era um garoto Dificilmente você vai manter contato Seja porque eles estão trabalhando Ou estão com estudos Ou estão com família Isso é a vida Vocês se separam E dificilmente vocês conseguem manter contato Por mais que sua esposa Ou seu marido Seja um ótimo amigo Um ótimo companheiro Aquele amigo seu Aquele cara que sai pra você tomar uma cerveja Ou pra você jogar um jogo de RPG Ou jogar videogame junto Fica bem difícil de você encontrar Você vai encontrar muitos colegas Mas amigos São poucos Que você vai levar pro resto da sua vida E infelizmente Faz muita falta Conforme você vai ficando mais velho Então com certeza Esse anime foi um dos que me fizeram Repensar bastante O quanto a amizade É importante na minha vida Que seja na sua também Agora o quarto é o mangá É o cão que guarda as estrelas Mas por que o cão que guarda as estrelas Me fez repensar bastante na vida A história conta uma aventura De dois companheiros Um senhor sem dinheiro E o seu cachorrinho Que farão o possível Para viver e sobreviver Em uma viagem de autoconhecimento Pelo interior do Japão Esse mangá me fez repensar bastante na vida Pelo seguinte Eu adoro animais Eu amo animais Sempre tive muitos animais Desde pequeno Eu sempre peguei cachorros na rua Cheguei a ter uns 5 cachorros Tudo vira lata Sempre peguei cachorro de rua Nunca fui de comprar cachorro Porque com tanto cachorro abandonado Eu acho idiotice Você pagar dinheiro Pra ter um cachorro Só porque ele tem pedigree Porque tem não sei o que Então eu sempre fui de adotar cachorros Só que tem um ponto interessantíssimo De você ter um cachorro Quando a gente é criança A gente quer aquele cachorro maravilhoso E a sua mãe sempre diz Você vai cuidar desse cachorro E você fala Claro, claro que eu vou cuidar Mas o primeiro faz lá O seu primeiro foco Ou você já corre Quem cuida é a sua mãe Ou seja Quando o cachorrinho está doente Quem leva no médico São seus pais Quem limpa a sujeira São seus pais Então outra coisa que eu descobri também Na minha fase adulta É que animais são muito legais Quando são os outros Que cuidam pra você Quando é você que tem que cuidar Quando aquele seu animalzinho Está doente E você tem que tomar uma decisão Se ele tem que ser sacrificado ou não Quando você vê ele sofrendo Quando você mesmo Que limpa a sujeira São escolhas bem difíceis Que fazem você repensar Se você quer ter outro animal em casa Fez repensar bastante Essas coisas que eu estou falando pra vocês No dia que eu adotei um cachorro Peguei um cachorro de rua E trouxe pra minha casa E cara O cachorro era o demônio Em forma de cão Rimou né Porque Mas o cachorro Ele comeu o banco da minha moto Ele comeu o para-choque Do meu carro Ele destruiu o meu portão Cara O cachorro era endiabrado Só que ele era um cachorro bonzinho Só que não sabia se controlar A brincadeira dele era essa Ele era muito estressado É um cachorro que saiu de rua Pra vir pra um espaço pequeno E teve um dia Que eu não aguentei mais Aquilo Cara Eu explodia Eu não aguentava mais O cachorro estava destruindo tudo Eu estava perdendo a paciência Eu falava Ele não me obedecia E eu inclusive cheguei ao ponto De quase devolver o cachorro pra rua Seria a pior merda Que eu ia fazer na minha vida Desculpa o palavreado Mas seria a pior merda Que eu ia fazer na minha vida De devolver o cachorro pra rua Porque eu acho que Quem abandona um animalzinho na rua É um baita de um covarde E eu quase me acovardei De devolver o cachorro pra rua E calhou de lançarem O cão que guarda as estrelas E eu fui fazer a leitura E duas páginas me tocaram Me bateram lá no fundo Que são essas duas páginas Que eu vou colocar pra vocês Então assim Depois de eu ler isso Eu fui entender Que realmente a gente fica bravo A gente Às vezes até bate nos cães Quer soltar Faz um escândalo Só que eles não entendem Eles só querem brincar com você E eles não entendem Então por isso Isso me fez repensar bastante a vida E hoje eu estou com ele aqui Ele já comeu outros para-choques Outros bancos Já comeu de tudo Minha porta Mas é um cachorro Que hoje eu gosto muito Passei um baita perrengue Ele encontrou uma virose Quase morreu Gastei uma baita de uma grana No hospital Num cachorro vira lata Ao qual os próprios médicos Disseram Olha, é mais fácil você pagar 15 reais Que a gente vai sacrificar ele Então eu não quis Eu paguei Tive que pagar Mó grana E hoje ele está aqui Feliz É meu companheiro Um baita meu companheiro Talvez porque Eu li essas duas páginas Desse mangá Que me fizeram repensar Bastante as minhas escolhas Então se você tem um animalzinho Cuide dele Dê muito carinho Quando você sair da casa Dos seus pais E for pegar um Não perca a paciência Tenha calma Porque o cachorro não te entende Ele só quer brincar com você E por último Esse último aqui Na verdade é um arco De um anime Ou do mangá Tanto faz Que é o arco de Kimera Antes de Hunter e Hunter Esse arco me faz repensar Bastante a vida Não só a mim Tudo que me cerca Esse arco de Hunter e Hunter Conta a história de insetos Chamados Formiga Kimera É o sexto arco De Hunter e Hunter Conta a história desses animais Que vieram lá do mundo de fora Extremamente perigosos Que se reproduzem Através de Fagogênese Que consiste em devorar criaturas E fazer com que a próxima geração Nasça com as características De sua presa Então as Kimeras Elas são organizadas Em um tipo de hierarquia Por exemplo A rainha Possuía três guardas E liderava 36 líderes de esquadrões E acompanhamos nesse arco O nascimento do rei das formigas Enquanto a associação Hunter Tenta impedir o massacre Que era feito Por causa dessas formigas Que devoravam qualquer coisa Que vinham na sua frente Aí que tá A humanidade é uma espécie imperfeita Todos sabemos disso Na verdade falando até de uma forma bem generosa A humanidade é uma espécie falha Somos ignorantes Autodestrutivos Egoístas ao ponto de sermos cegos e arrogantes Talvez a ponto de sermos até mesmo loucos E é quase um milagre Que vivemos tanto tempo E que não nos destruímos Ao longo de todo esse caminho Mas para todos os efeitos As vantagens de nossa inteligência Se refletem inúmeras vezes Em invenções megalomaníacas Talvez até autodestrutivas Nós somos o nosso pior inimigo Então dizendo isso Parece pouco provável Considerarmos uma segunda chance Para a humanidade E se outra espécie Pudesse fazer melhor para nós Talvez uma espécie mais interessada Em sua própria sobrevivência Capaz de observar de forma coerente Todas as lições De seus antepassados Talvez sim Uma outra espécie Merecesse uma segunda chance Então isso que toca Hunter e Hunter É bem colocado Que as quimeras evoluíam Por instinto Se desenvolvendo E colocando em xeque Será que os humanos Estavam fazendo aquilo por medo? Estavam se protegendo? Ou queriam impedir o nascimento De uma raça superior Que colocaria o fim Em tudo que o humano já criou? Então como bem sabemos Com tanta coisa ruim Acontecendo no mundo Tenho certeza Que você já pensou Em algum momento Que se tivesse um botãozinho De resetar o mundo Você apertaria esse botão Esse arco serve justamente Para isso Para pensarmos Não na vida Mas para repensarmos ela De uma forma bem simplista Não só na minha Não só na sua Mas na vida De todo mundo que cerca E de quanta coisa ruim Sai ao invés de coisa boa Então é isso galera Esses foram aí Os 5 animes e mangás Para se repensar na vida Essa é a minha lista Espero que vocês tenham gostado Eu separei um pouco Sobre infância Fase adulta Amizade Paixão E até mesmo um pouco de raiva Contra esse caminho Que a humanidade toma Talvez um fim inevitável Ao qual nós mesmos Vamos se destruir Tem bastante coisa Para você se repensar aí Então seguindo aí Eu vou deixar aí O canal recomendado Para dar sequência Nessa tag Então vamos dar um confere Também lá no canal dele Eu vou indicar o Kelvin Tudo que eu gosto Foi o cara que me colocou Lá na Aliança dos Stone Para quem não sabe É tipo uns luminati Os caras são meio maçom Tem tudo uma iniciação É um bagulho meio sinistro Então se você tem canal no YouTube A Aliança te convidar Aceita Porque senão os caras Me mandam até Te buscar em casa aí Então vou colocar o Kelvin ali Que é um dos líder maçônico Aí dessa seita Tudo que eu gosto Conferem lá no canal dele O que ele vai falar Vamos ver o que ele vai falar Mas eu queria indicar também Uma outra pessoa Que eu sei que dificilmente Vai ver o vídeo Eu queria indicar a Gabi Xavier Cara O canal da Gabi Xavier É um canal bem legal Eu gosto E eu queria ver o ponto de vista De uma garota Dizendo sobre animes Para se repensar na vida Somente homens fizeram até agora Então vou indicar também A Gabi Xavier Não sei se ela vai ver Mandei uma mensagem para ela Ela não respondeu Mas se tiver alguém que é inscrito E quiser indicar o vídeo para ela Para ver se ela faz Seria muito legal Então é isso Kelvin Tudo que eu gosto E a Gabi Xavier Estão indicados aí Para continuar a tag de animes Para se pensar na vida Então espero que vocês tenham gostado Galera Fiquem ligados Até mais e fui Fiquem ligados